Olá turminha, o Adopt-me é uma cidade muito legal, mas olha, de vez em quando acontece cada maluquise. Já pensou se este mundo fosse todo destruído e não houvesse mais Adopt-me? Ah, acompanha essa história, mas deixe o seu like do tamanho do mundo, já clica agora no gostei e ative o sininho. E aí pessoal, vocês gostam de Adopt-me? Eu adoro Adopt-me, vocês tem pet? Eu tenho pet, adoro pet, os pets que eu tenho são esses daqui, ó. Veja bem, olha só cada pet da hora. Falar em pet da hora, tem um amigo meio que ia trocar os pets comigo, ele sumiu, desapareceu e não vem mais. Faz tempo que ele não vem, faz tempo que ele tá demorando. Opa, campainha! Quem será que tá aqui? Vamos abrir a porta. Tcharam! Oi, Bidu! Opa, e aí, detonautas? Uau, e aí, tudo bom? Uau, que demora, hein, mano? Que demora! Pô, você foi fazer o quê? Ah, que no meio da estrada tinha uma buraqueira, aí depois eu tive que pular um penhasco, aí depois eu tive que me soltar de um avião de paraquedas, esse rolê tudo aí. Nossa, e a mãe do Adopt-me não tem nada disso não, mano. Você conversa pra mãe dormir. Ah! Não, é que, ó, que pra mãe eu deixar lá, eu tive que passar pelo pizza place, depois eu tive que passar pelo jogo de avião que se usou de paraquedas, depois eu tive que pular um penhasco, aí também eu passei pelo dia em break, a polícia tá me caçando ainda agora, porque ele vem caindo no dia a partir de fora, não tem que passar. Ai, tá bom, cálice, cálice, você está me deixando lão. Parece que eu já ouvi essa frase antes. Eu também, ninguém tem paciça comigo, ok? Fala, que bons ventos traz você para quê, detonauta? Ah, esqueci da novidade, é que eu tinha feito um bocado de coisa. O Bidu, o negócio é o seguinte, Bidu, eu, hoje, eu vou virar um cantor, cara. Olha, eu, hoje eu cansei dessa vida de YouTube, eu vou virar um cantor. Ei, cantor? É, cantor, cantor profissional, vou ser, vou ser o próximo Gustavo Lindo dessa geração. Ah, você vai ser o Gustavo Lindo. Ah, peraí, que tipo de música você vai cantar, detonauta? Bom, eu, eu vim lá do Nordeste, lá com minha avó, eu aprendi um forrózão, você quer ouvir? Forrózão, você tá de brincaragem comigo, mano, Brau, forrózão? É, forrózão, cara. Bora lá então, peraí, 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 peraí. Pessoal, peraí, fica quietinho, detonauta. Pessoal, você que tá assistindo o vídeo aí, você que tá assistindo aí. Cuidado, coloca aí o dedo no seu ouvido, algodão, porque tô sentindo que coisa boa não vem daqui não, hein? Detonauta cantando, misericórdia, mano, que é isso? Vamos lá então, Detorauta! Calma ai, calma ai, calma ai, calma ai. Calma ai, ó. Deixa eu colocar aqui o bitzinho aqui ó. Vamos colocar aqui o bitzinho no rádio. Pronto, tá soltando, vai! Vamos ag ap E agora, com vocês na pista, DJ André de Tônio. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro escutando forró pesado E logo percebi, ela olhou pra mim Dei a volta possível e chamei ela pra sair Entrei... Nananana... Nananana... Nanananana... Eita, amor! Que griteiro é esse? Vai lá, vai lá! Aqui fora! Aqui na porta! Vai lá, vai lá! Vai, 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 vai! Oi! Oi! Opa! Oi! Senhor Betona, pelo que eu sei, né? Então, você tá cantando o desafinado que eu tô ouvindo da do lado Você tá na maiota barulheira Eu tô querendo dormir, tirar meu sono tarde E você tá aqui Nananana... Ó, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Só que você, senhor Bidu, você não escapa não, tá bom? Porque na sua casa só tem barulho Sempre tem gritaria Gente correndo pelo lado Você ouvindo música no último volume Tá achando que meu ouvido é penico? Eita, Detona Eita, Detona! Aí, Biduqueiro fala mal da gente Ó, agora meu argumento, ó Primeiro, você falou que vai tirar seu chão da tarde e tarde e noite Tava reclamando tanto que tava de noite Segundo, quer dormir? Dorme com os olhos É, Detona É, Detona Terceiro, o som tava no talo Eu não tava escutando nada A culpa é minha A culpa é minha porque eu não tenho os ouvidinhos direito E é isso Se vocês não pararem com essa bagunça Eu vou destruir essa cidade inteirinha Porque eu sou uma bruxa A bruxa do 71 Tá achando que é a bruxa do 71 do celiado do Chaves Ai, bruxa do 71 Bora aqui, minha vizinha É, bruxa do 71 Ai, 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 ai Pede que não vai um Um, um, um Um, um Não vai dar de coisa nenhum Bom, eu avisei Ai, tá avisado Manda pelo correio Vamos lá, Detona Agora eu vou detonar Uhuuu Vamos lá, bota aqui forrazão de primeira categoria Bota aí, Detona Vai, 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 vai Agora é outro estilo, vai É rap, toca rap aí Vai, vai, só não rap Ah, ah Tengo drama Um cara bacana Ele, ele é um cara Super bacana E agora eu vou falando Dessa rima pro Bidu Ele é meu amigo Epa Eu conheci o que? Não entendi Eu conheci você no sul Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá Ah Ah Eu mandei vocês partarem com esse sul Eita mule... Eu vou destruir a cidade inteira Vai o quê, beijar você É o quê? É o quê, moça? Eu vou destruir essa cidade inteirinha Ah, 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 ah Que delicia Destraim vai, bota fora Vai vai, vai Ai, ai, ai É, ai, 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 vai Tá achando que é legal, Bidu Vai dar um choço, ó, yeah É, vai mandar lá para os ars essa cidade. Olho da cabra! Skatibum! Ai, merossa! Ai, ai, o que tá acontecendo? Ai, eu tô sentindo tremor. Tá balançando, tá balançando, tá chacoalhando. Tá balançando. Ai, ai, ai! Chacoalha, 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 chacoalha. Bidu, Bidu, cadê você, Bidu? Bidu! Eita, eita, lasqueira! Cadê você, Detona? Bidu, 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 cadê você, Bidu? Eu tô aqui, eu tô aqui! Aqui aonde? Aqui, sei lá, tô aqui. Eita! Bidu! Olha o estômago da cidade, Bidu! O que aconteceu com a Doctime? Olha isso! Gente, é normal, aquele negócio ali tá virado. Olha isso! Ó, não parece um foguete bom que a gente vai decorar pela área. Mano, até na desgraça era o Bidu. Quer fazer piada, mano. Mano, para de fazer piada, você não tá vindo com a Doctime, tá destruído. Olha isso! Ah, meu acuponeminha, acuponeminha, se eu nasci para um morro brasileiro. Ihuuu! Eu avisei! Agora eu destruí tudo, não tem mais volta, não. Calma aí, querida. Você destruiu tudo, o carro aqui. O carro tá intacto, tá aqui, ó. Ihuuu! Mano, até na desgraça era esse cara faz piada, velho. Que isso, esse menino não existe, não. Mano, nós temos que ter... Olha só a cidade, acabou com a cidade, o cara tá fazendo gracinha, Detona. Que isso, velho! Ah, mas a culpa não é minha, Bidu, é uma brasileira, cara. E agora? O que a gente vai fazer, Detonauta? Rapaz, eu não sei não, mas eu vou pegar aquele negócio ali, parecido com foguete e vou dar um fora. Tchau, Bidu, vem comigo. Ah, esse menino, ele é maluco, velho. Cadê? Vamos lá. Esse aqui não voa, não, velho. Vamos lá, vamos lá. É, não voa, não. Não voa, não. Não voa, não. Pode fazer um peitinho de poder voar? Fala assim, ó. Pim, pim, sarabim. Eu vou sair desse planeta porque o Adoptime foi destruído, isso sim. Olha só, meu querido. Deixa eu te explicar aqui uma coisinha. Fala aí, bruxa. Mas vocês não têm como sair daqui. Eu avisei que havia um preço a pagar se vocês não parassem com aquela, ai, musiquinha. Ô, dona bruxa, mas a senhora destruiu a cidade toda. A senhora também mora aqui. Não me ligo. Agora vocês que sofram. Eu posso sair daqui a hora que eu quiser. Calma, não, calma. Pera aí, você pode sair a hora que você quiser? Como assim? Sim. Claro que não. Você tá na cidade, ô dona tonta. Como é que a senhora vai sair daqui, ô? Tem jeito. Só se a senhora viajar pros estates. Ô, mas antes disso, caso você saia daqui, você pode deixar a caixinha de som aqui pra nós continuar carregando você. É, meu irmão. É. Ô, detoura. Ô, detoura, nós estamos sem casa, mano. Nossa, a cidade foi destruída e tu quer cantar ainda, velho. Que que é isso? Você é maluco, mano? É uma maluca na minha, cara. É diversão, Bidu. Diversão. Ai, nasceu pro sucesso. Só tem uma maneira de vocês saírem daqui. Ah, é? Eita, epa, epa, detoura. Aí já melhorou. Fala aí, tia. Aí, velho. Pode continuar, vai. Que é o senhor rapperzinho cantar uma música top em inglês. Agora a senhora pegou pesado, hein, mano? Ah, não, a senhora bruxa. Mas ele não é tão rapêzinho, não canta tanto assim como vocês estão falando? O negócio é o seguinte, eu canto em português. Português brasileiro. Ai, meu Deus, detonou alta, DF, canta em inglês. Ai, é se o Brasil quer ver. Bidu. Eu acho que você tá se esquecendo de uma coisa. Não, não tô esquecendo, já tô fazendo um palco aqui pra ele. Não, 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 não. Eu também briguei com o senhor. Então agora você também tem que me apresentar. Você também tem que cantar uma música pop em inglês, tá bom? Vai cantar junto comigo. Ah, não gostei não, tia. Ô, bruxinha, pensa bem, você é minha vizinha, tá? É mal, né? Eu mandei vocês pararem. Vocês pararam? Não. Agora, vocês que lutem, bebês. Senhoras e senhores inscritos, com vocês, Detonauta! Ah, esse eu quero ver. I grow like his filho better, hey, niquem. I grow like his filho better, I know me. I grow like his filho better, I know me. I grow like his father, I know me. Já ganhou! Já ganhou! Agora me tira daqui, por favor. Só deixa o bidu, por favor. Agora sou eu! Agora sou eu! Come on, let's go! Come on, let's go! Come on, let's go, everybody news! Come on, let's go! Aê, doutora! Uhul! Eu falo tudo sobre essa merda aí que acabou de acontecer. Nossa, vocês vão jogar assim na casa, não tem sentimentos. Calma aí que eu vou jogar aqui no boco. Calma aí, Bidu. Vai. Ai, Xavis, não fica assim. Ah, não, é o Kiko. Kiko, o que aconteceu? Ninguém tem paciência com você. Isso, 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 isso. Ô, dona bruxa, é o seguinte, vamos falar sério. Aqui a senhora falou que não era pra gente cantar certo ou errado. A senhora mandou a gente cantar em inglês, então agora chupa essa. Nós cantamos, entendeu? Agora, trate de falar as palavras e vamos voltar ao normal aí. Bora que bora, tá todo mundo assistindo a senhora. Vai. Fala aí, vai, dona bruxa. Rápido, rápido. Ok, mas já vou avisando. Mais um barulho e eu transporto isso tudo de volta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Abra a tristeza. Calma, 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 calma. Mas antes você poderia trazer e levar também uns tacos, uns pão de queijo, uma caixinha de sol também, uma casa nova. Ai, cala a boca, detona. Vamos logo, fala aí, moça. Ah, mas o que vai dar fome no meio da viagem. Epa, apareceu uma moça ali. Da onde surgiu essa criatura? Epa, macumba. Olha. Criam de ser anormais desse mundo. Vai, 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 vai. Vamos embora. Abra a cadabra. Catipul. Ai, tá tudo rodando. Ih, hu. Oh, capoeira. Epa, roda, roda, jiquiti. E vai rolar a festa. Ah, vai rolar. Uh. Epa. Epa. Chegamos. Nossa. Uh. E aí, Gipto. Cidade de volta. Eu não consigo parar de me rodar, Vitor. Já chegamos. Já chegamos. Já chegamos. Já chegamos. Já chegamos, Vitor. Que beleza. Que beleza. Olha, até a minha casa tá louvindo. Pronto, pronto. Feitiço desfeito, feitiço desfeito. Só que... Hein? Hein? Se vocês usarem fazer um barulhinho de novo, vocês vão ver. Vai ter coisa pior. Oh, tô na bruxa vizinha. Desculpa, a senhora tá certinha. A gente duvidou da senhora. E agora a gente sabe que a senhora é uma bruxa. É? Desculpa aí, viu? Tchau. Ok, então. Tchau. Meu amigo, vai. Para, para, para. Fica quieto. Vem, vem. Entra, entra. Quietinho, quietinho. Tá bom, tá bom. Vamos entrar. Tá bom, quietinho, quietinho. Vem cá, vem cá. Vai, tertona. Liga o som, meu filho. Liga, segura aí. Agora seu também. Segura aí. Vai, senta aí, já. Agora seu também. Vai, vai. Até eu me livre, mas quem me dera doida, eu ia fazer festa. Segura aí. Deus me livre, mas quem me dera. Tempo aí. Legenda Adriana Zanotto